Essa construção permanente da democracia passa pela transparência dos negócios públicos. Transparência é dizer responsabilidade legal, responsabilidade política, referência ética maiúscula, motivação dos meios e dos fins, seja perante a sociedade civil, seja perante a sociedade política, ora na horizontalidade dos poderes legislativos e judiciários, ora na verticalidade da federação. Por isso mesmo, senhor presidente, a importância da ênfase que vem agora conferida à titulação do Ministério. A sociedade já reconhece nas carreiras de Estado que acompanham a Controladoria Geral da União uma competência institucional definitiva, uma conquista republicana a merecer aplauso. A transformação democrática, sempre exigente de empenho e criatividade, leva seu governo, senhor presidente, a tomar mais um passo, qual seja conceber meios ainda mais eficazes, que descortinem o quanto mais for possível para a reafirmação do que melhor pode a República prover aos seus cidadãos.